Hoje nós temos a reflexão que vem nos tratar um tema que quase as pessoas não gostam de falar. Prepara-te para a morte. A semana temática nos ajuda nessa reflexão. Vou contar uma parte de um livro que nos conta que certo dia um homem se levanta e vai até a mesa do café. Todos se servem, mas ninguém os serve. Ignoram a sua presença, contrariando ao que ele pensava que estavam lhe deixando de lado. Magoado, ele se dirige ao escritório e descobre lá, contrariadamente, que no seu gabinete tudo foi modificado. A placa da porta já tem outro nome. A mesa, as cadeiras, os papéis, tudo está disposto de forma diversa. O homem fala, exige, questiona, mas ninguém lhe ouve. Ele retorna para casa. Verifica que os livros que ele tanto amava, que ele tanto apreciava, que eram verdadeiras preciosidades, estão empilhados no chão. Em caixas, como a espera de serem despachados para algum lugar. Novamente ele pergunta, interroga, mas as pessoas nem lhe dão bola. Estas cenas ocorrem para muitas pessoas, todos os dias, muito mais do que nós imaginamos. Não sei se você se deu para perceber que estado estava este homem desencarnado. Nós, surpreendidos muitas vezes pela morte em plena atividade, guardamos a impressão de prosseguirmos no corpo físico. Não se dando conta de que já partiram para o mundo espiritual. E que vivem sim, mas numa outra dimensão, em um outro corpo diferente. E por que isso ocorre com tanta frequência? Porque, de um modo geral, nós não nos preparamos para o transe da morte. Tratamos a morte como algo distante. Algo que acontece com os outros. Nunca com nós. Nunca com os nossos amores. Alguns de nós temos verdadeiro pavor e nem sequer pronunciamos a palavra morte. Contudo, a morte é natural. A todos atinge, sem exceção. É lei divina que objetiva a evolução. A morte do corpo físico. Nós temos que entender como lei divina é. É uma lei natural. Nós estamos aqui nesse corpo físico. Neste mundo. Mas nós não somos daqui. Nós estamos. Nós estamos neste corpo. Nós não somos este corpo. Importante que nos preparemos para recebê-la. Porque ela vai chegar. A gente vê assim, lá na casa do vizinho, na casa do amigo, lá desencarnou alguém. Mas e o que que eu estou fazendo para me preparar? Tem uma história que conta. Que um senhor que tinha muito medo da morte, certo dia na sua oração, falou com a morte. E pediu que ele avisasse quando fosse chegado. Passou o tempo. Ele não percebeu. E ele ficou muito doente. E estava quase na hora do morro. E ele desesperado chamou e pediu pela morte. É uma história. E daí ele disse para a morte. Mas você está chegando. Você não me avisou. Olha o que a morte respondeu. Como não me avisei? Morreu o seu pai. Morreu o seu vizinho. Morreu o seu amigo. E por que você achou que você não ia? Por que nós achamos que somos infalíveis? Que não vai chegar a nossa hora. Aprendamos a encará-la como algo que certamente nos chegará um dia. Em essência, a morte é vida. Pois o que morre é apenas o corpo físico. Sobrevivendo vitorioso o espírito. Se nós não somos daqui, se estamos neste corpo físico, nesta escola, que é a terra. Nós temos que voltar. Nós somos de lá. E não queremos voltar. Nós temos medo. Por que este medo todo? Nós vamos ver isso aí. Por que nós temos medo? Medo do desconhecido. Nós não conhecemos o outro lado. E nós sabemos todos os dias os esclarecimentos. nos veem da necessidade da nossa mudança íntima. Da nossa transformação moral. E como a gente sabe, da dificuldade de fazer essa transformação moral, temos medo. Já nos fizemos a pergunta, e se eu morresse hoje? Alguns responderiam que ia aproveitar o máximo. A gente conversa às vezes com as pessoas. Mas se eu soubesse que eu ia morrer, eu fazia tudo. Eu ia viajar, eu ia isso. E é isso que é importante? Eu ia viajar para fora. Eu preciso viajar para dentro. Para ver como é que eu estou. O que eu levo daqui? Eu não levo carro, eu não levo carro, eu não levo a casa, eu não levo as coisas materiais. Então, muitos, sabendo de uma dificuldade, de uma doença, vão em busca do prazer, do lazer, da ociosidade possível. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecer. Que vivemos sim no mundo material. Que precisamos de um lugar para morar, de alimentação, de trabalho, de lazer. Mas que não devemos juntar tesouros que os ladrões roubam e as traças destrói. Esquecendo-nos dos valores eternos. A nossa alavanca mental não deve ser o carro. Não deve ser a casa, o vestido, a festa. E isso nós não vamos levar. A doutrina também nos esclarece. Que nós reencarnamos aqui para resgatar erros, para amar, para aprender e evoluir moral e intelectualmente. E muitos de nós ficamos amontoando coisas, né? Pensando que isso vai nos fazer melhores. Não. Assim a nossa prioridade deve ser o trabalho honesto que dignifica. Mas então eu não preciso ter coisas matéria que eu vou deixar mesmo. Não. O trabalho honesto que dignifica. O dinheiro que eu posso colocar em função dos meus irmãos. dando trabalho, a ética em todos os momentos, a valorização dos amigos e da família. As virtudes que eu preciso conquistar. As oportunidades de servir. Auxiliando ao próximo. E a nós mesmos. O autoconhecimento e a superação das nossas mazelas morais. Nós não estamos aqui para superar os outros. Parece, né? É uma guerra onde um quer ser melhor do que o outro. Não é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos aqui pela bondade divina para nos melhorar, para viver com amor, para resgatar as nossas dívidas. E não para superar os nossos irmãos. Mas para nos superar. Para nos tornarmos melhor. É essencial vivermos de modo que, se morrêssemos hoje, nossa consciência tranquila teria a resposta. Fiz o meu melhor. A morte não apaga a memória nem os sentimentos. As pessoas não mudam porque morreram. Porque desencarnaram. Porque saíram desse corpo físico. O corpo fica. Mas o que eu, a minha mente vai levar. Aquilo que eu tenho de bom e aquilo que eu tenho de menos bom. E estamos aqui para trabalhar aquilo que é menos bom ainda. E se não conseguirmos nesta encarnação, certamente teremos muitas outras. Nós não vamos deixar para outros tempos. Quem sabe quanto tempo nós já estamos deixando. Através de variadas formas da mediunidade, psicografia, psicofonia, o mundo dos espíritos, gradativamente, na medida do merecimento e da capacidade de assimilação de cada um, tem revelado novas informações, apontando caminho, sugerindo condutas para que essa viagem dê retorno e readaptação no outro plano da vida ocorram da melhor forma possível. Nós precisamos buscar a solução dos conflitos, dos conflitos com os outros, dos conflitos íntimos, das culpas, dos medos, enquanto é tempo, enquanto estamos aqui. O enfrentamento do orgulho, do egoísmo. Pelo nosso orgulho, muitas vezes, não queremos nos rebaixar e pedir desculpa para o nosso irmão. Hoje, enquanto é tempo, enquanto estamos juntos. E depois, se desencarnamos, levamos juntos esse sentimento de culpa, esse sentimento de que poderíamos ter pedido desculpa, poderíamos ter pedido perdão, mas o nosso orgulho não deixou. É necessário o enfrentamento do orgulho e do egoísmo para despertarmos tranquilos no mundo espiritual, pois com a morte física não significa uma mudança no campo íntimo. Chegaremos lá com a mente voltada para os aspectos positivos ou negativos que marcaram a nossa existência. Não mudamos porque desencarnamos. Às vezes a gente vê as pessoas dizerem, é, era uma pessoa maravilhosa e o desencarnado sabe que ele não era. Então vamos procurar nós, sermos melhor hoje, para desencarnar melhor, porque vamos levar o que somos. É necessário hoje assumir os nossos compromissos que viemos negligenciando há muito tempo. rever as quedas, para aprender, não simplesmente caiu e ficou caído lá. Não, por que eu caí? Por que eu tive tal equívoco? E procurar reparar. E quando eu não reparo isso, é um motivo de infelicidade que eu vou levar junto. Porém, as boas obras e o progresso conquistarão o júbilo da paz e de consciência. Não somente para aquele que parte, mas também para aquele que fica. Então, eu vou pedir desculpa. Eu não quero levar mágoa dentro do meu coração. Se o outro não quiser me dar desculpa, o problema é dele, não é meu. Se eu perdoar e ele não quiser perdoar, o problema é dele, não é meu. Eu fiz a minha parte. A doutrina, através dos seus princípios, ensina que a crença na continuidade da vida é o maior estímulo que temos para progredir. Seria muito triste, né? Se a gente simplesmente se desencarnou. Enterramos o nosso falecido lá naquele túmulo e nunca mais. Nós temos certeza que não é assim. Nós temos certeza que aquele nosso irmão, aquele nosso pai, aquele nosso filho continua vivo em espírito. E que ele está, muitas vezes, bem mais perto de mim do que antes. E que eu posso, sim, estar com ele em oração. Que eu posso, sim, ajudá-lo em oração. E como é que eu vou me preparar para que isso aconteça? Não lamentando, não chorando, em desespero. Chorar é normal, em desespero. Não achando culpados. Os testemunhos de espíritos que deixaram o corpo físico pressalto a importância de viver bem nesta vida. Fazendo boas ações e praticando a caridade. E praticando a caridade, nós vamos buscar, vamos conquistar amigos, afetos. Vamos tentar, vamos buscar nos esforçar para domar as nossas más inclinações. Mas, como? Na renúncia, no desapego, na humildade conquistada. Não vamos temer a morte, mas sim temer a nossa conduta. Olha que coisa bem profunda. Não temer a morte, mas temer a conduta que eu tenho hoje. Isso eu posso temer. E procurar modificar. Essa conduta que eu estou tendo lá com a minha família vai me ajudar na passagem? É isso que eu estou colocando na minha mala? Aquele que pensa, a minha casa, o meu carro, o meu filho. Por que que muitos, quando desencarnam, tem aquele desespero e continuam lá na sua família, sentado na sala, querendo que aquela é minha cadeira, aquela é minha casa, as minhas roupas? Nós não precisamos disso na vida espiritual, graças a Deus. Mas para isso precisamos sim falar sobre a morte. É a coisa mais natural. Falar. Para que a gente possa ir trabalhando na nossa mente. Que nós não vamos levar isto. Não vamos ficar prejudicando os nossos irmãos que estão fazendo uso daquelas coisas que deixamos. Então, este apego é muito triste para o Espírito desencarnado. É muito sofrimento. E nós que temos a oportunidade, quem sabe quantos irmãos nossos que desencarnaram e não tiveram esta oportunidade de estar aqui, ouvindo, se esclarecendo, neste sentido. E que o que eu tenho hoje é um empréstimo, não é meu. é um empréstimo a essas coisas. Eu não vou levar. Que eu possa fazer bom uso. No livro Céu e Inferno, lá no capítulo 2, na segunda parte, o codificador inseriu uma coletânea de comunicações de espíritos ordenadas por diferentes estágios de felicidade e infelicidade, possibilitando-nos perceber ver que não há privilegiados, não há, nem excluídos na obra de Deus. Cada um colherá nesta ou em outra vida, segundo as suas próprias obras. então, a nossa colheita está boa? Se não está boa, temos tempo de mudar. Né? O que estamos colhendo hoje aqui? eu estou gostando? Será que não está na hora de eu plantar mais amor, mais caridade, mais alegria? Será que não está na hora de eu fazer a minha reforma íntima? Se eu não fizer aqui, eu vou ter uma caminhada lá, no mundo espiritual. Mas vou voltar aqui de novo para colocar em prática. Lá no livro Vida Feliz, na mensagem 60, número 60, diz assim, Vez o outra, dedica algum tempo para meditar a respeito da morte. A morte arrebata os inimigos, os afetos e te chegará num momento qualquer. Prepara-te todo dia como se ele fosse o último dia. Como a gente viveria bem melhor, né? Se a gente tivesse isso como meta. Hoje eu vou viver da melhor maneira possível, porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Claro, certamente que eu seria uma mãe mais dedicada, uma esposa mais dedicada, uma profissional mais dedicada, porque amanhã, quem sabe, eu não estou aqui. Acostuma-te a pensar na morte. Ela não te ferirá quando passares pela tua porta. Ou que conduzas alguém que te foi muito amado. Quando a gente faz, busca o entendimento, não é que a gente não vai sofrer a saudade, o sentimento de que a gente fisicamente não vai mais ver o outro por algum tempo, né? A gente sente mesmo. E é normal, nós somos humanos, mas não tem desespero, tem entendimento. quantos que ainda querem que seu ente querido fique ali, nem que seja em cima de uma cama? Não importa se ele está em coma, mas eu quero. Certa vez, uma pessoa me confidenciou. O marido já estava há três anos em coma, ela fazia tudo, ele não sabia nada, né? A gente sabe que pelo que os espíritos dizem, que a pessoa em coma ouve, né? Mas, ele ali, por necessidade dele estar ali, a gente sabe, e ela também precisava daquele momento. Então, ele desencarnou e ela sofreu muito, muito, muito. E ela me disse, olha, eu queria, eu preferia que ele estivesse ali para me cuidar dele. Então, a gente fez uma reflexão, será que isso não é egoísmo? Tu precisa de estar ali fazendo este bem, né? Se há necessidade, se aquela pessoa doente ainda tem que ficar, claro que eu vou me esmerar o máximo e vou cuidar dele. Mas eu pedi para Deus que continue, que deixe o fulano ali, porque eu preciso, eu não quero ficar sozinha. Não me importa que eu esteja sofrendo, que eu não durma. Ela disse que dormia num sofazinho no lado, mas ela não queria dormir, ela queria ficar com ele ali. É nosso egoísmo que fala mais alto. Nós temos um exemplo de São Francisco de Assis que aguardava com tranquilidade a morte. E ele dizia que ele tinha feito tudo o que deveria ter feito. a morte é a única certeza na vida. Não se apegue demasiadamente aos laços com sanguíneo. Ame sua esposa, ame seu esposo, seus filhos, seus parentes, mas com moderação. Veja só, interessante, né? Porque a gente ama e diz, né? O meu marido, né? Aí eu quero ir junto, eu não quero ficar, né? Isso é egoísmo. Onde eu vou querer ir junto? É a hora dele, é a hora dela, né? Na certeza de que um dia o outro ou eu estarei ausente. Então é importante que a gente converse com o esposo. Nós fizemos reflexão, eu e meu esposo, muitas vezes. Olha, quando eu desencarnar, né? Eu quero que tu faça assim, que tu, né? Não tenha tristeza, porque eu tenho certeza que eu vou para um mundo melhor, que eu vou aprender, quem sabe ainda vou te esperar lá, não sabemos quem vai antes, né? Mas falar com naturalidade. E quanto mais a gente vai falando, mais natural fica. E aí vai dizer assim, mas então, tu não vai sofrer o dia que o esposo morrer ou o dia que tu morrer não vai sofrer? Claro que vai. A saudade é aquela daquela companhia, mas a certeza de que somos espíritos e que tivemos a oportunidade de estarmos aqui vivendo o nosso melhor. Isso até faz com que a gente se ame mais e procure mais viver em paz. Né? Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, então hoje eu vou viver em paz com aquela pessoa que eu amo, porque quando ela partir eu vou estar tranquila. Eu fiz tudo que eu podia. Né? Eles não são de sua propriedade. Estão hoje filhos, esposo, esposa, e se você possuir o tesouro de uma ser religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraçam. A responsabilidade certamente lhe será cobrada. Não importa o nome da religião, mas aquela religião nos traz o esclarecimento. E vamos viver de acordo com aquilo, porque vai ser nos cobrado. Né? O entendimento. Ah, mas então eu não quero mais saber de nada, é melhor não saber do que saber. Não tem como apagar o que nós já sabemos. Não se renda a tentação de vícios, tantos vícios físico como morais. É preparar-se para a morte. Vamos levar juntos os vícios. Aquele que fuma, desencarna e continua querendo fumar. E vai aonde? Vai chegar junto daqueles que estão fumando, que estão bebendo. e muitas vezes o que acontece? O próprio familiar é obsediado, não que aquele espírito queira obsediar o seu encarnado, o seu familiar, mas ele quer, ele continua naquele vício. Então, nós, encarnados, cuidar. E aí, prepara-te para morrer. Faça o que puder, sem preocupação, de satisfazer os outros, mas de viver bem. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. Mais um alerta para aqueles que são muito apegados às coisas materiais. Saber que não levará nada é um grande sofrimento. Aquele que tem muitos bens, sofre, porque fica pensando o que vão fazer das minhas coisas. às vezes já sabe que não leva, né? Alguns já sabem. Não tem como levar terra, carro, mas sofre. E fica em volta daquelas coisas materiais. E para aqueles que admitem uma única existência, aqueles que têm medo de ir para o inferno, porque a gente olhando para dentro, para dentro de nós a gente sabe o que eu mereço. como é que é a minha conduta? Se eu desencarnasse agora, eu estou pronta para ir para onde? Quais são as minhas atitudes, os meus pensamentos? Como é que está a minha colheta? Eu sou aquela pessoa que faz caridade, não a caridade desmola. Tem muito tipo de caridade, né? caridade do bem viver, do saber ouvir, de respeitar. E este é um sofrimento que as pessoas não querem nem ouvir falar em morte. Por quê? Sabedor que não é merecedor do paraíso. Então, quando a gente sabe, ai meu Deus, eu não posso morrer agora, né? Eu quero ficar mais um pouco aqui. Quem é que não quer ficar? Eu, depois que conheci a doutrina, eu quero mesmo ficar para aprender mais e para colocar mais em prática. Porque a teoria, o conhecimento, é uma coisa. E às vezes está muito distante das nossas práticas. E o necessário é sim colocar em prática. Certo dia, estava assistindo a televisão e ouvi um monsenhor contar um atendimento que ele fez e achei bem interessante e anotei. O Antônio sempre diz para a gente, você tem que ter uma caneta, um lápis e tudo que for importante anote. Um dia você vai precisar. E hoje, essa semana, preparando a palestra, eu achei interessante de colocar. Então, o monsenhor foi chamado para atender uma pessoa em sua comunidade. Após a missa, ele dirigiu-se à casa e lá encontrou um doente paralisado na cama. ele deu a unção, fizeram a prece e, de repente, o doente abriu os olhos e disse, quero fazer dois pedidos. E o monsenhor disse, sim, faça. E ele tranquilamente disse, rezem por mim. Olha a importância de rezar pelos desencarnados. Rezem por mim. Sim, faremos isso, respondeu o monsenhor. Segundo, não entrem comigo no caixão, pois o meu terá lugar só para mim. Não queiram morrer comigo, continuem vivendo. Que recado, né? Quantos de nós que dizemos, quando eu perdi o fulano, morreu uma parte de mim. Eu morri. E se eu morri, eu não posso ajudar aquele meu desencarnado. Que lição de vida. Eu não posso morrer, eu preciso estar aqui vivo para fazer prece pelo meu pai que já foi. Pelo meu filho que está lá precisando de oração. e muitas vezes a gente sente morrer e quer ir junto. Então, eu achei muito interessante essa colocação. E quanto maior a nossa preparação durante a encarnação, mais tranquilo será a nossa viagem. O desapego material, o abandono do orgulho, a substituição do egoísmo, da vaidade, pela caridade, a benevolência, a retidão no pensar e no agir, devem fazer parte da transformação moral. João 23 afirmou certa vez, as minhas malas já estão prontas. Posso partir a qualquer momento. E a nossa? O que temos colocado dentro da nossa mala? É importante falarmos com os nossos familiares, a fim de também preparar eles. conversar com as nossas crianças, não pode ter medo. Temos que conversar porque é a coisa mais normal que existe. Lembrando de viver a cada momento como se fosse o último. A adaptação na vida espiritual dependerá da forma como tivermos nos preparados. Nos diz Joana de Ângeles que o despreparo para o enfrentamento da morte leva à depressão. a doença leva à revolta contra Deus, leva à violência, a nos violentar porque não queremos mais viver. A ignorância a respeito da vida, do que estamos aqui fazendo, nos leva muitas vezes a pensar que somos donos da vida. Estamos aqui pela bondade divina para evoluir. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos se o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação. E olha o que os Espíritos nos respondem. Que sim, o conhecimento influencia muito, pois o Espírito compreende antecipadamente a sua situação. Então, nós, estudando, vamos compreender melhor a situação como encarnados. E passando para lá, já sabemos. Mas, olha o que eles, ainda eles explicam agora, que influencia muito. Mas, olha só, mas, a prática do bem e a pureza da consciência é que vão exercer maior influência. é a prática. Por isso que antes eu falei. O conhecimento e a prática tem, e nós precisamos juntar isso. Precisamos pegar o conhecimento e colocar na nossa vida o quanto antes. E devemos trabalhar a moral buscando a moderação dos desejos desentreados buscando a calma e a serenidade diante deste momento. Assim estaremos preparados. Que Jesus, nosso mestre amigo, possa nos envolver e envolver aqueles nossos irmãos desencarnados que também hoje estão aqui. E quem sabe alguns pela primeira vez perceberam que já estão desencarnados. Que Jesus continue conosco.